Olá meus doces confeiteiros, tudo bem com vocês? Estamos indo agora na loja da Pre-Solândia ali ó, fazer um achadinhos para casa e de confeitaria também então se você é novo aqui no canal, se inscreva, já curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos confeiteiros vamos lá, vamos lá, que aqui tá falando Bessica, super queima, etiqueta amarela, hein? vamos ver se vai ter pressão olha gente, que legal isso daqui, fungir mas esse ano a gente nem inverno teve, né? 319 reais esse fungizinho, ó e tem um ali, ó, 89 reais olha só, esse liquidificador azul, nunca tinha visto, mãe lindo, quanto, 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 quanto? Vamos virar? de 159 reais por 129 reais ó, o preço tá bom, tá bom o preço de 149 é, mas ela é bem pequenininha é, mas então a diferença é muito grande do preço, né? é, verdade olha só que coisa mais linda essas porcelana, gente meu Deus lindas, olha essas panelinhas, mãe linda, pra decoração, mini caçarola é, 30 reais, gente lindinha, né? lindas, olha só olha só, superinha superinha, é superinha mesmo, mãe? é bau tem os bau ali, bau é bau, é bau também é 19 reais cada 20, vai, 20 reais e aqui 20 reais também, lindo é, eu também tinha um desse, só que o polinho quebrou então, mas quanto é que eu desse? 15 reais 15 reais lá em Cubatão tá mais barato mas maravilhoso também lindo, 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 lindo olha esses pratos, gente sério sério olha só que coisa mais linda os pratos aqui estão em torno de 30 reais cada pratinho, tá? 30 reais cada prato, ó, o precinho ali e os pratinhos de sobremesa, 25 reais olha esse de abacaxi, coisa mais perfeita olha, gente, pratos e pratos aqui o aparelho de jantar de 279 reais tá por 200, 200, 200 reais 199,90 mas lindo lindo, lindo, lindo a parte básica, a parte branca ó, o nosso era desse daí, né? assim, ó, que a gente tinha, mais ou menos só que ele era um pouquinho maior lindo pequenininho mas bonitinho maravilhoso também daí é pra óleo, né? azeite quanto, mãe? 30 reais olha essas xícaras que cozinham mais lindas, gente 17 reais é o preço dela, mas elas é variadas ó, tem de 25 reais mais ou menos maravilhoso essa petisqueira, gente 15 reais lindo os açucareiros, gente em torno de 40 reais, né? isso daí, 37,90, 40 olha, gente aqui é uma loja muito legal pra quem tá fazendo enxoval de casa olha só essas boleiras que coisa mais linda 199 reais isso daqui mas ela é de acrílico não é vidro nem cristal olha essa parte de taças, gente olha essas taças que coisa mais linda 10 reais a faixa etária delas mas o preço delas também varia bastante tem de 18 reais tem de 22 depende, né? linda, 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 linda olha esses negocinhos de drink pra tequila, né? esse jorginho aqui esse jorginho não, chuta, chuta, chuta chuta o preço esse aí, não sei não vi mas deve ter uns 40 reais cada um desse 60 reais meu Deus olha, ele inteiro tá saindo 109 reais, gente compensa mais compensa mais olha esses copinhos de tequila com a carinha da Dona Morte 100 Morte 35 reais sei que lindo lindo, né? 149 reais 149 reais o jogo completo, né? canecas uma mais linda que a outra 12 reais essas canecas ó todas aí o preço não varia não é 12 reais ah não, varia sim ó tem de 10 reais 8 reais e por aí vai é o que, mãe? fala de novo 100 de mesa 130 reais nossa, pesado mesmo misericórdia olha, também é uma grossura do vidro relógios um mais lindo que o outro preço varia gente, não adianta ó, tô vendo aqui relógios de 89 reais 50 reais 67 reais mas é muito lindo lindo mesmo quanto é vela? quanto, mãe? 13 reais aí sim, hein? bonito, né? ó, itens de decoração ali é tudo porta velinhas tudo pra velas, ó maravilhoso tem gente que gosta de colocar vela no banheiro, né? é olha só, gente que legal esses negocinhos de luz tipo luminária, né? umas lumináriasinhas maravilhosas 40 reais 60 reais ó, essa aqui é 60 reais e por aí vai lamparina 40 reais essas coisas a gente não usa muito, né? mas tem pessoas que usam bastante descansador de copo pra braço de sofá ó só, mãe sim 85 reais esse daqui legal, né? portas-retratos esse daqui tá em torno de 25 reais 20 reais 30 reais até aí varia bastante também e aqui, gente essa loja é mais voltada pra casa mesmo, né? mas não é muito pra confeitaria não pelo que eu tô vendo mas, ó decoração é, decoração aqui é decoração mas tem bastante coisa de cozinha também igual esse daqui é aqueles joguinho americano em torno de deixa eu ver aqui o preço 10 reais também 10 reais o suplá o mais lindinho que o outro aqui é a minha mãe que não sai do celular nunca olha esses copos da Coca-Cola que coisa mais linda é tipo copo americano é tipo copo americano não é um copo americano porém personalizado da Coca 20 reais cada copo lindo demais ó aqui essa parte aqui da Coca-Cola lembra daquela promoção da Coca a pessoa ia no McDonald's e ganhava esse copo nossa terrível terrível mas, ó aqui, ó 9,60 10 reais nada a ver filha maravilhoso olha só esse seco de cabelo dourado gente coisa mais linda esse daqui é mais a minha cara agora a minha mãe gostou desse daqui, ó lindo nossa, 239 reais nossa, gente olha o design dessa fruteira é fruteira isso daqui ainda balança 50 reais não é muito caro não linda linda olha aquela ali embaixo que coisa mais perfeita 40 reais não tá caro, mãe não tá caro não não tá não olha essa que linda maravilhoso maravilhoso show de bola ah, não vou lembrar mas, ó, gente fruteirinhas a cobre que não é rosa dourada que não é rosa gourmet é cobre 76 reais lindo e olha só, gente isso daqui que coisa mais perfeita essas florzinhas pra poder montar cenário pra poder colocar no banheiro maravilhoso aqui é a parte de banheiro mesmo, gente é não, lindo aqui as coisas são muito delicadinhas todas muito lindo mesmo esses potinhos multiuso ó, 40 reais isso daqui é bom pra cozinha pra colocar farinha açúcar deixar uma coisa mais padronizada fica perfeito ó 60 reais é lindo lindo, lindo de morrer aqui as coisinhas gente, se liga nesses cabide de camuça que coisa mais top chique no último 15 reais 15 reais dois cabidinhos lindo 3 cabide aqui tem um que tá bem juntinho 3 cabide por 15 mango mas lindo olha isso da hora lindo e é em formato de bigode é, o do formato de bigode tá 20 reais olha esse, gente aqui as coisinhas são muito delicadinhas diferentes assim sabe uma coisa mais linda que a outra organizadores vermelhos rosas lindo isso aqui é lindo maravilhoso pra organizar a casa 10 reais, gente e o grande aqui 20 20 reais mais organizadores aqui tem de todas as cores perfeito os pequenininhos estão em torno de 8 reais os grandes aqui 30, né 29,90 o grandão ali de cima 75 reais e por aí vai pote de pipoca olha esses potinhos de pipoca bom lindinho na hora, né ai, que lindo quanto? mãe, 15 reais, né é os potinhos, gente a gente compra esses potinhos, gente mas dura um mês ele some ele racha 15 reais 15 lindo agora, olha essa esses corredores, gente que lindo eu tô apaixonada por essa cor eu tô apaixonada por essa cor nossa, gente muito lindo deixa eu tentar achar o preço dele aqui 70 reais, gente redondo esse tá 66,50 tá? 66,50 mas esse aqui ele tem dois aqui porque ele tá diferente assim, o modelo dele esse daqui é maior, ó por isso que é mais caro e ele tem o lugar de colocar os copinhos, ó separadinho lindo aquele ali também tem do outro lado hum e aqui tem outros modelos de nossa, tem um ali em cima, ó 140 reais as tábuas aqui estão em torno de 20 reais de vidro 35 reais olha que legal isso daqui de carne vem até os cortes, mãe que legal pra churrasco parte de madeira é mais pra carne, gente não adianta essa parte é mais pra carne as de plástico 67 reais 18 ai, que lindo esses potinhos, mãe esse é sua cara minha cara e aquele azul ali é mais a sua cara esse aqui, né? é 8 reais 8 reais esses potinhos, gente aqui a parte dos churras churrasqueira, ó 300 reais uma churrasqueira aquelas com tampa e aqui, gente a nossa parte que a gente tanto gosta das espátulas espumadeiras pegadores de macarrão fuê lindos lindos mais uma vez eu vou falar toda vez que vocês forem comprar essas coisinhas de plástico de silicone vocês sempre dão uma lidinha aqui no rótulo na embalagem aqui de trás pra ver a temperatura que ele alcança porque se não tiver a temperatura você nem se arrisca né? pra não correr o risco é, 30 reais mas aí varia porque tem 25 tô vendo aqui de 15 reais varia bastante nossa olha os azuis marinhos mãe meu olha só esse pincel 30 reais os fuês é, os fuês combinando, né? com as contas meu, lindo lindo, lindo ó, se o dinheiro desce se o dinheiro desce ó gente o fuê eu tô vendo ali em cima ele tá 20 reais é que tá muito alto eu não vou conseguir pegar não, mas aqui embaixo tem ó 20 reais e esse daqui azul marinho lindo é, pra quem gosta pra quem gosta de fazer a cozinha assim toda no tom de vermelho gente faz a festa aqui ó todo no tom de azul marinho faz a festa todo no tom de laranja faz a festa lindo as peneiras mãe, olha essa peneira dourada meu é, linda 37 reais essa é minha cara nossa, essa daqui é linda essa é minha cara dourada que linda essa daqui, ó cobre que é minha cara minha cara grava minha cara aqui, mãe aqui, ó essa daqui já é a minha cara perfeito raladorzinho olha que fofinho esse ralador 15 reais frigideiras maravilhosas lindas hum ai, essa é muito linda cobre, gente também linda 120 reais uma frigideira é, olha essa panelinha o jogo, gente que é 450 450 reais lindo linda, tá quanto essa frigideirinha pequenininha 40 reais nossa bonitinha e olha essa daqui menor ainda 32 reais 33 reais 32,90 olha só esses daqui pequenininhos 4 reais cada dá até medo de pegar nessas coisinhas lindo, lindo um mais lindinho que o outro olha essa cor chumbo gente é o mesmo preço do outro lado a dourada 450 reais perfeito olha só que legal, gente essas cascatinhas de chocolate 245 reais tem criança ai já foi moreno ali assim é, e vai pegando os liquidificadores aqui lindo da Oster ai, Oster é outro nível né olha só lindo o preço aqui desse liquidificador gente tá variando de 320 a 250 reais não tem um preço fixo cada um tem um preço olha só esse daqui 289 reais entendeu ai vai variando olha o tamanho desse liquidificador aqui de baixo nossa monstrão 185 reais quantos litros ele cabe ele cabe até aqui é 1 litro 750 mas ele cabe mais acho que até 2 litros ele cabe ele comporta olha esse daqui de 2 litros e 100 quanto da mundial 130 reais 128 reais as batedeirinhas manuais maravilhosas mostra essas canequinhas lindas 20 reais cada maravilhoso isso gente aqui não é uma loja de confeitaria é uma loja mais pra casa pra decoração mesmo gostou mãe gostou legal né tem bastante variedade de coisas o preço aqui varia bastante lógico que na internet da vida a gente acha bem mais em conta porém eu prefiro gente eu prefiro ir na loja e comprar né então assim preço holandia tá de parabéns gostei muito minha mãe no celular de novo tchau gente se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal de curtir de compartilhar com seus amigos acabamos de sair da preço holandia gostamos da loja viu foi bastante legal a gente conseguiu achar bastante coisinha assim que não é muito fácil de achar em outras lojas gostamos bastante então é isso gente vamos aí vamos continuar com o crescimento do canal um beijo e até a próxima tchau